Rafael Veiga fora do Palmeiras. Vamos entender essa situação. Bom, galera, como a gente sabe, o Rafael Veiga foi agraciado com uma convocação para a Seleção Brasileira e já se apresentou, está treinando e hoje ele deu a primeira entrevista coletiva dele como atleta da Seleção Brasileira. Então, perguntas protocolares ocorreram e, dentre elas, uma que me chamou bastante atenção, que é a respeito da vontade do jogador em atuar no exterior, em atuar em equipes da Europa. Quando a gente fala exterior, a gente sempre pensa em Europa, porque, querendo ou não, é o grande centro do futebol. Bom, aí, galera, ele respondeu de uma maneira que me chamou atenção e eu já alertei isso em vídeos passados. Ele respondeu da seguinte maneira, que é um sonho da vida dele e ele tem esse objetivo e, quem sabe, num futuro próximo. Ou seja, ele deixou aberta a possibilidade de estar se transferindo para um clube do exterior. Algumas semanas atrás, o apresentador neto da Bandeirantes, ele trouxe como informação, a gente não sabe se vai se concretizar ou não, de que o Rafael Veiga já estaria acertado com um time de Premier League, que é o Wolverhampton. Ou seja, a gente não sabe se isso é verdade, mas, assim, a gente já tinha um rumorzinho. E, agora, com essa fala do Rafael Veiga, surge, querendo ou não, uma pulga atrás da orelha de todo palmeirense, porque a gente sabe que o Rafael Veiga é um dos grandes líderes dessa equipe, tanto em questão de fora de campo, liderança como pessoa, e também, tecnicamente, ele é, claramente, uma das maiores lideranças técnicas que a gente tem nessa equipe do Palmeiras. E, galera, é o seguinte, minha opinião sobre esse caso é que o Rafael Veiga, ele está no direito dele. Ele está porque ele é um atleta que, claramente, ele já contou a história de vida dele, do avô dele, de que ele é palmeirense, de que ele tinha o sonho de vestir a camisa do Palmeiras, de ser campeão pelo Palmeiras, e ele cumpriu esse sonho. O Rafael Veiga, hoje, é um atleta que ele ganhou todos os títulos que ele poderia ganhar no Palmeiras, com exceção do Mundial, é claro, que ele ficou com a segunda colocação, mas ele já ganhou tudo que ele poderia ganhar com o Palmeiras. Todos os títulos nacionais e continentais possíveis, ele ganhou. Então, agora, eu entendo a cabeça do atleta de querer conseguir algo financeiramente mais rentável e também buscar uma questão esportiva, o sonho do atleta, a gente tem que respeitar isso. Só que isso acende um alerta na nossa cabeça, que é o seguinte, A atual diretoria do Palmeiras, Leila Pereira, Anderson Barros, está encontrando dificuldades para trazer atletas. Os atletas que vêm para o Palmeiras, atualmente, não têm destaque em nenhum lugar. Em suma, ou são atletas que estão em final de contrato, ou são atletas que vêm de alguma lesão, ou são atletas que são promessas. Então, o Palmeiras, hoje em dia, tem dificuldade de ir lá, por exemplo, num River Plate e trazer um jogador para a posição do Veiga, no caso, o De La Cruz. Eles não conseguem tirar essa liderança técnica. Então, isso traz uma preocupação para a gente, porque quando a gente pensa numa possível saída do Rafael Veiga, a gente fala, poxa, tudo bem, ele vai sair, mas quem vai vir para o lugar? Então, eu acho que é esse o questionamento que fica na cabeça do palmeirense. E vou deixar mais uma opinião aqui. Do jeito que o Rafael Veiga anda jogando com os atuais números que ele tem, ele já deve ter proposta agora para o meio do ano. Ele não deve esperar acabar o ano para receber proposta, não. Ele já deve estar sendo sondado, ainda mais com a última convocação que ele recebeu, que, querendo ou não, a Seleção Brasileira pode estar na fase que for, o mundo olha para os atletas da Seleção Brasileira de outra forma. Então, ele já deve estar recebendo esse tipo de assédio. E a gente vai ver, nos próximos meses, cenas dos próximos capítulos. Então, fica mais uma vez o apelo aqui. Leila Pereira, Barros, por favor, tragam jogadores de qualidade, mudem esse modelo de contratações de vocês, de trazer jogador que vai dar certo daqui dois, três anos. Quem sabe, né? Vamos trazer jogador que vai dar certo agora. Vamos trazer jogador para ser titular. Vamos ajudar o Abel Ferreira, que é um baita de um técnico, a conseguir ter um time cada vez melhor nas mãos e, consequentemente, disputar todas as competições nas cabeças. Tá certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like. Se discordam da minha opinião, comentem aqui embaixo. Valeu? Tá bom de palestra. Fui!